A beira da loucura, descaminhos da paixão, romance espírita, a venda na ler livros, revistas, papelaria. História real, na qual tragédia e ódio, amor e redenção fazem parte de um mesmo cenário, na jornada evolutiva da alma. Demonstra as ligações espirituais, antigas, que reúnem os espíritos para os devidos acertos. Destacando a lei de ação e reação e a lei do amor incondicional. Elisa Matzeli é autora, editora, Mensagem de Luz, 368 páginas, no tamanho 14x21. A beira da loucura. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho. Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.